Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer um bolo de arroz. Eu vou fazer, para vocês, como eu vou fazer esse bolo de arroz. Aqui está o arroz, eu deixei de molho, no leite. Uma xícara de leite, que eu deixei de molho, mais ou menos umas 3 horas de molho. E eu vou levar, vou bater no liquidificador primeiro o arroz. Aí pessoal, já bati o arroz com leite. Aqui tem 4 ovos. Vou bater. Aqui, uma xícara de óleo. E essa caixinha de leite condensado. Vou bater tudo, depois eu mostro para vocês. Vou colocar aqui o leite condensado. Aí eu vou bater tudo junto. E 100 gramas de coco ralado. Mas por último, eu coloco coco ralado. Olha pessoal, já bati todos os ingredientes. Aqui agora eu tenho 100 gramas de coco ralado. Agora eu vou misturar aqui. Aí eu vou mexer. Dá uma mexida. Vai incorporar ele. Vai incorporar aqui. Olha pessoal, não vai ser muito claro. Vai ser um pouco escuro esse vidro, porque é mais ou menos 11 horas, mais ou menos mais de 11 horas da noite. Mais ou menos umas 11 e meia já da noite. Então pessoal, uma colher de fermento, assim. Aí vamos mexer. Tá ali polvilhada. Vou pular o fermento. O forno já tá ligado a 200 graus. Mais ou menos uns 30 minutos e vai tá bom. É porque cada um tem um forno, né? O meu forno é elétrico. É... Aqui está nessa consistência. O bolo de arroz. Depois vamos ver como vai ficar. Vou levar ao forno. Quando estiver pronto eu mostro pra vocês. Vamos lá pessoal. O bolo já assou. Acabei de tirar no forno. Tá aqui super quente. Olha só que lindo. Que maravilha. Eu vou desenformar. Eu vou desenformar. Super quente. Vamos ver. Olha só. Olha só que lindo pessoal. O bolo de arroz. Eu vou virar ele na face dele. Aqui está pessoal o bolo de arroz. Olha que lindo. Nossa que cheiro maravilhoso. Vou cortar pra vocês verem. Que delícia de bolo de arroz. Está super macio. Olha só. Hum. Que cheiro. Mas ficou muito fofinho. Olha só pessoal. Olha só. Já veio bem de perto. Olha só como é que ficou bem fofinho. Bem fofinho. Está vendo pessoal? Olha só. Olha como é que ficou fofinho o bolo de arroz. Olha que maravilha. Olha só. Que cheiro. Está vendo de pertinho pessoal. Aqui está. Bolo de arroz. Olha que maravilha. Olha só. Mais um. Para vocês verem. Maravilha. Olha pessoal. Faz ele com o placar de vocês. Vocês vão adorar. Viu. É muito delicioso. Esse bolo de arroz. Olha pessoal. É só. E já está bem um pouco mais tarde. Como eu falei. O vídeo está um pouco mais escuro. Porque eu tenho setor sem luminária. Já é meia noite. Meia noite e vinte. E é só. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.